Papai e mamãe, a conversa é com você. Se você vai passar o mês de janeiro na cidade com os filhos em férias, talvez a colônia de férias seja uma boa opção para envolver as crianças. Além de não perderem o ritmo para a volta às aulas, é um excelente lugar para a diversão dos pequenos. E quem nos conta um pouco mais dessas atrações que rolam por lá é a pedagoga e empresária Clarissa Medina. Bem-vinda, Clarissa. Obrigada. Bacana. Crianças todas de férias e muitas vezes o papai e a mamãe não estão de férias. Me parece que a colônia de férias é uma opção interessante. Conta para a gente o que é essa colônia de férias. Olha, durante todo o recesso escolar a gente oferece a colônia de férias. A gente trabalha com oficinas de artes, oficina de culinária. A gente propõe um tema para a semana e a partir desse tema a gente desenvolve as oficinas. Então, na verdade, é um período nas próprias férias em que a criança fica, dependendo do horário, da opção dos pais. Isso, da opção dos pais. A gente tem a opção do período da manhã, da tarde e do integral. Ah, integral também. Isso. Como pai, Clarissa, nós temos tantas preocupações a respeito de colônias de férias. Queria que você falasse também para a gente sobre a segurança dos filhos dentro da colônia de férias. Olha, no nosso espaço a gente não tem piscina, todas as escadas são fechadas, há acessos a escadas são fechados. Só trabalhamos com pedagogas formadas e com experiência, durante todo o ano elas estão com a gente também, com os alunos fixos que nós temos. Então, eu penso que é bem seguro, assim, a gente nunca teve, nunca ocorreu, é um machucado, é quando cai, mas isso não é porque está lá ou acontece, né? E o que uma colônia de férias tem que ter? Ou tem, por exemplo, na sua? Eu acho que é diversão, né? Afinal, é férias. Então, assim, a gente tenta propor várias brincadeiras, resgate das brincadeiras antigas também, a gente não tem televisão, então em momento nenhum eu ver filme ou ver algum desenho, é um momento para brincar mesmo. E quando você fala integral, inclusive refeição para as crianças? Inclusive refeição, o lanche já é incluído no valor, né, do turno. Tanto se for por questões periódicas ou se for pelo integral. E integral, isso. Aí a gente tem o almoço, no caso do integral, a opção dos pais enviarem ou uma empresa que fornece para a gente. Faixa etária? Ó, a gente vai de 1 a 6 anos. O público maior é de 3 e 4 anos. E para essa faixa etária, por exemplo, aí de 7 até os 12 aí que está entrando, tem alguma coisa? Você sugere alguma coisa nesse nível? Olha, o que eu sei de colônia de férias para os maiores aqui em Belo Horizonte é só o Museu dos Brinquedos, que trabalha com essa faixa etária maior e clubes. Agora, como o pai recebe a colônia de férias? Porque não sei se é algo tão novo, recente, se é alguma coisa que os pais têm procurado. Qual a maior preocupação desse pai? O Serginho já mencionou que a dele seria segurança. Segurança. Outras preocupações que esses pais têm e que ao conhecer a colônia de férias já se tranquilizam. O que você percebe? Olha, eu acho que é mais em relação às atividades que a gente desenvolve mesmo. É o medo do menino ficar lá sem ter atividade nenhuma. Sem ter atividade nenhuma. A gente tem uma programação que a gente manda por e-mail para os pais. Todos os dias a gente tem oficina de artes, uma oficina individual que eles levam o produto para casa, sempre utilizando materiais reciclados. Então, é um rolinho de papel higiênico, é uma garrafa pet, aí vai depender da proposta do dia. E temos a oficina coletiva que o trabalho fica exposto lá. Então, ao final do dia, os pais veem que realmente acontece, as crianças adoram, tem muita tinta, massinha caseira, tinta caseira, às vezes a gente faz com eles também. A colônia tem uma preocupação de também, através das brincadeiras, ser educativas ou é diversão por brincar? Eu acho que a gente tenta ser educativo ao máximo também, né? A gente não insere conceitos, nada disso, porque você parte do princípio que a criança pode ficar lá só um dia. Então, ela tem que chegar naquele dia e entender tudo que está acontecendo. Que o dia tem que ser completo para ela. Tem que ser completo, exatamente. A gente não pode partir do ponto que ela esteve lá ontem e vai estar amanhã. Exatamente. Então, assim, ela é um dia único. Então, ela vai vivenciar tudo. É claro, a gente tem contação de história que entra muitos conceitos, muito aprendizado para eles. Mas o foco mesmo é o brincar, claro, com algumas intervenções, assim, né? O papai e a mamãe, assim, ressabiado, não conhece o que se faz em uma colônia de férias. Ele tem a oportunidade de ficar um tempinho, dar uma olhadinha? Olha, eles podem ficar no espaço, mas durante a atividade é complicado, porque se tem um pai, ah, eu quero meu pai também. Então, é... Tira essa autoridade, tira essa liberdade até dos profissionais que eles estão. Dos profissionais, exatamente. E, então, assim, é claro que o pai pode descer a sala com as crianças, não tem o menor problema. Mas ele não pode passar a tarde lá. A gente já teve casos que foi necessário e atrapalha o grupo. O problema é para o grupo. E, normalmente, os pais atrapalham isso aí, né? Porque ele quer ficar... Gente, criança sem pai é anjo. Nossa, dá defeito com o pai e mãe. Eu sempre digo que criança não tem problema nenhum. Quem tem é pai e mãe. É, é só... A pediatra da minha filha que falava isso, para isso. Só dá defeito com o pai e mãe. Com o pai e mãe. Tira pai e mãe e fica ótimo. É, o comportamento é bom, as brincadeiras, interagem. Tudo funciona, gente. Tudo funciona. A gente até entende as preocupações, mas a preocupação demais também atrapalha, né? Atrapalha. Agora, tem criança, como você diz, a faixa etária aí, os pequenininhos, que às vezes tem aquele costume do cochilinho depois do almoço. Tem esse momento também da criançada tirar um cochilo? Tem, até para os maiores, porque é cansativo. Tem criança que chega no play 8 horas da manhã e vai embora às 18. Então, é muito cansativo. Então, a gente tem um momento do descanso, que é depois do almoço. Os pequenininhos, normalmente, eles dormem mesmo. E os maiores, às vezes, eles veem um filme, que é até uma hora da tarde. Então, assim, eles têm um período de uma hora para descansar. Os pequenininhos, quando dormem, eles não são acordados. Mas tem que ter esse momento, é importante também, né? Legal. Para eles darem conta. Você recomenda, obviamente, depende muito do lugar, né? Você tem o número máximo de crianças que comportam a sua colônia? A gente trabalha com, no máximo, 30 crianças. 30 crianças. Número legal. Para quatro profissionais. E como que vocês lidam lá com essas diferenças dessas crianças lá? Uns vêm de um lado, de uma família, às vezes até com conceitos religiosos, alguns já bem formados. Como é que vocês lidam com isso? Olha, as crianças, elas ficam todas juntas, a faixa etária. Então, fica criança de um a seis anos junto. Isso já é complicado. Cada criança tem a sua... Vem com uma bagagem de casa. A gente não tem como, nesse período de tempo, que é muito curto, a gente... Não tem como nivelar, né? É, nivelar, fazer essa triagem. Exatamente. Então, assim, a gente nunca teve problema em relação a isso. Eles são muito tranquilos. O que eles querem, na verdade, é brincar a criança, né? É brincar. Eu acho que a própria brincadeira, Clarice, deve ser um instrumento que já reúne, já une, já apara um pouco das diferenças. Deve trazer uma homogeneização, assim, neles, né? Isso. E o fato de ter criança menor, principalmente as meninas, elas têm um cuidado tão grande com eles, elas se sentem responsáveis também, junto das professoras... Com os menores. Com os menores. Assim, só para te perguntar, os pais dessas crianças, ao deixarem essas crianças lá, você vê, assim, como o sentimento do pai, aquele sentimento ainda de, talvez, até peso, porque não pode estar ajudando a criança nas férias, aquele medo de deixar com alguém, teoricamente, desconhecido. Como que você vê esse comportamento dos pais? Eu acho que o desconhecido, em qualquer momento, ele... a gente sempre tem um pouco de resistência, fica com o pé atrás e tudo. Para criança, eu acho que é muito mais fácil, porque ela está só com crianças, num ambiente preparado para ela... Próprio para elas. É. E eu acho assim, os pais têm muita insegurança. Então, tem pai que me liga o dia inteiro. Imagino. Já almoçou? Ele comeu bem? Está tudo bem? Manda o WhatsApp o dia inteiro. Siga saudade, chorou? É. E tem criança que, tchau, vira as costas, tchau, e vai embora, e vai brincar, e diverte, e adora, e os pais que ficam... Alguns nem dão tchau, né? Tem esses casos. Aí traumatiza geral, pai. Tem esses casos. Mas a gente sente que é muito mais difícil para os pais do que para a própria criança. Bacana. E agora, para vocês, terminou o período ali da colônia de férias, vocês ficaram alguns dias ali com essas crianças. Como fica o coraçãozinho de vocês aí, no quesito aí, preparo para essa ruptura? Dá tempo, assim, de se afeiçoar? Ah, eu acho que com um dia a gente consegue se afeiçoar, né? Assim, a gente já é preparada para isso, porque eles entram e saem a todo momento, mas é engraçado que 90% das nossas crianças voltam. 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 Eles se apegam a vocês, né? Eles se apegam e eles querem ir para o Play, que é a escolinha das férias, eles falam com os pais. E a gente tem um contato muito próximo. Eu e a minha sócia, a gente fica o dia inteiro no Play. Então, assim, é a gente que atende o telefone, é a gente que conversa com os pais mesmo. Então, a gente fica próxima deles também e acaba tendo uma relação. Bacana. Olha, papai, foi uma ótima opção, né? Mais aqui, duvidou um pouco, aproveitando esse período de férias aí, ajudando papai e mamãe. E mais uma opção, colônia de férias. Clarissa, foi muito bom ter você aqui, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho, convidasse o pessoal para conhecer a colônia de férias. Bom, a gente está no bairro São Bento, próxima à barragem Santa Lúcia. Deixo o convite para todo mundo que está assistindo. Pode entrar no nosso site, playinfantil.com.br ou pelo telefone 2515 5158 para garantir férias divertidas aí para os pequenos.